Fica aí! Sorri, sorri! Bem, nós estamos aqui no parco, como é o nome do parco? Uau, uau! E a Sandra está, que chamou a atenção daquela fonte lá, porque agora está daqui no Brasil, né, Sandra? Está verde. Fala pra cá, fala pra cá e olha pra lá. Fala pra cá e olha pra lá, vê se você está verde e amarelo. E a ducha sobe também, né? E a Sandra estava reclamando, porque eu não fotografei nenhuma vez com a ducha lá em cima. Agora veio o Donnie Con, olha lá. Está vermelho e verde agora. Parece um negócio japonês. Aí eu disse, então vamos embora fazer um vídeo. Como é que foi o nosso dia aqui, Sandra? Foi bom? Foi. Estamos em Dontal. Aprenda a falar inglês. Olha aí, já mudando lá, olha. Já mudando lá. Hello, hello. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. No começo, good night pro final. É... Então, está aí. Está satisfeito agora? Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um vídeo agora aqui para o nosso canal de YouTube, aqui com a Sandra. A Sandra vai rodar dali até aqui. Só para a gente mostrar aqui, que é o lado de lá, até o bar. Roda até a parte do bar. Vamos fazer um 360, devagarinho? Você vai rodando devagarinho, que eu vou lhe filmando. Porque aí vai aparecendo tudo atrás. Vai lá, devagar. Vai lá, devagar, devagar. Sem reclamar. Sem reclamar. Vai lá. Bora para... Mostrar o parque. Anda para cá, mulher. Devagar, devagar. Devagar, isso. Vai, devagar. Devagar. Para aí, para mostrar os cachorrinhos. Para aí, para aí. Olha os cachorrinhos. Olha os cachorrinhos. Olha os cachorrinhos. E aí, e aí, e aí. É mais dog, mais dog, mais dog. Os cachorrinhos fizeram perder o foco. Então, a gente está aí. Agora, vai para lá, vai para lá. Olha como é que está. Ela quer mostrar a fonte. Olha, agora está bonito mesmo, viu? Tu está na frente, tu está na frente. Agora, vem dois cachorros ali. Fica aqui. Eu quero mostrar esses dois cachorros. Fica para cá. Fica aí, fica aí. Que a gente pegar esses cachorros aí. Olha os cachorrinhos passeando no parque. Será que eu vou ter coragem de assobiar para esse? Eu vou. Eu vou. É um cachorro alemão. Olha mais dog, mais dog. Ok, mais dog. Ok, mais friend. Olha aí, os cachorrinhos aí. Então, bora encerrar aqui, Sandra. Vamos encerrar aqui. Vamos para cá. Vem para cá encerrar. Como é que foi o passeio aqui no parque? Ai, foi muito bom, mas está cansado. Fala alto, seu povo vir. Fica aí para encerrar o vídeo. Esse ótimo dela é muito estimulante. Fala de novo aí, fala. Foi ótimo. Oh, my friend. Tchau. Tchau. Obrigado.